A CIDADE NO BRASIL Santa Luzia de Airens O range folclórico de Santa Luzia de Airens foi fundado em março de 1977 na freguesia de Airens, Conselho de Felgueiras, inserido na região geográfica do Berdeminho, de onde sofre as suas influências tradicionais, região conhecida de Entre Douro e Minho. MÚSICA Ai, chuva, linda e chuva, huva, linda e chuva, huva de Santa Luzia, huva de Santa Luzia, huva de Santa Luzia. Cortei o bico à rola, cortei o bico à rola, pra não comer a linhaça. O meu pai é cantador, e o meu pai é cantador, eu saio a mesma raça, eu saio a mesma raça. O meu pai é cantador, eu saio a mesma raça, eu saio a mesma raça, eu saio a mesma raça. O meu pai é cantador, eu saio a mesma raça, eu saio a mesma raça, eu saio a mesma raça. O meu pai é cantador, eu saio a mesma raça. Estivemos a escutar o tema Chula de Santa Luzia. Em 18 de agosto de 1987, por escritura pública, foi constituído associação com denominação de Rens Folclórico de Santa Luzia de Airães, com a finalidade de recolher e divulgar a música, a dança e os trajes tradicionais da região. As recolhas foram feitas por membros competentes, especialmente pessoas que já contam com algum entendimento em folclore, junto de pessoas mais idosas e entre elementos do grupo, que para tal deram a sua preciosa colaboração. Vamos fazer uma nova pausa para a música, desta vez vamos escutar o tema Malhão das Palmas. E o dever do cantador, e o dever do cantador, quando chegam ao raial. Quando chegam ao raial, a perguntar a assistência, se passaram bem ou mal. E o dever do cantador, e o dever do cantador, noilly com el cantador, e o dever do cantador, e o dever do cantador, e demorulou. Vou a minha vez Vou cantar uma cantiga Vou cantar uma cantiga De radeira pra acabar De radeira pra acabar Boas tardes, meus senhores O malhão vai terminar Os trajes que apresenta São o traje de noivos O traje de domingueiro O traje de senhora rica O traje de missa O traje de campo De ceifeiros O traje de labradores ricos Traje de festa Traje de feira E o traje de trabalho Estes trajes eram usados Nos trabalhos do campo Nas ceifas E no manejo dos linhos E espraiavam-se Em cantares As maçuelas da terra É esta alegria de viver E de exibir trajes Domingueiros em festas Feiras e romarias Que fervilhavam Nos peitos jovens De quantos arraigados À terra Fazem agora Reviver os usos E costumes Da sua região Perdem-se no tempo As datas precisas A que remonta O uso dos trajes Que o rancho apresenta Mas pode-se afirmar Que se situa Entre os 70 E os 150 anos Os modelos foram reunidos Em diversas freguesias vizinhas Onde foi possível Encontrá-los Nos concelhos De Felgueiras E Amaranta Vem ver o senhor de pedra Vem ver o senhor de pedra O senhor da pedra Vem ver o senhor na pedra Vem ver o senhor da pedra Vem ver o senhor da pedra Amém. 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 Estivemos a escutar o Bira Corrido. Este rancho faz-se acompanhar com acessórios usados antigamente nas suas aldeias, tais como o Melho, o Ansinho, o Canheiro, o Espadoiro, a Espadela, o Cedeiro, a Roca, o Fuso, o Sarilho, a Dobadoira, a Caneleira e o Linho em Miniatura. O rancho é membro efetivo da Federação de Folclore Português e conta com participações em festivais nacionais e internacionais, tendo atuado em Romarias de Norte a Sul de Portugal e com deslocações a Espanha e França. Organiza anualmente o seu festival de folclore no último sábado do mês de julho. Tem na sua sede instalado o Museu Etnográfico de Santa Luzia, com mostra de instrumentos caseiros e de ofícios tradicionais, manuais, antigos, que hoje essas profissões já se encontram mecanizadas. Também tem uma escola de dança para os mais pequenos e uma escola de música para instrumentos tradicionais como a Viola, Viola Breguesa e Cabaquinho. O rancho folclórico de Santa Luzia de Arães é composto por cerca de 55 elementos de todas as idades. Vamos agora fazer uma nova pausa para a música. Desta vez vamos escutar o Picadinho. Música 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 E foi assim que demos voz a mais um grupo nesta emissão do Cantinho de Folclore, aqui na Rádio Ondas de Portugal. Desta vez ficamos a conhecer um pouco mais da história do rancho folclórico de Santa Luzia de Arães, em Felgueiras. Renovamos o convite a todos os grupos e ranchos de folclore a participarem nestas rubricas. Enbiem o vosso historial e as vossas músicas para o nosso e-mail cantinho-de-folclore-gmail.com Não hesitem em nos contactar para qualquer esclarecimento ou dúvida. Para encerrar esta rubrica, vamos ficar com o tema Bira de Santa Luzia. Música 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 Música